Foi assim a primeira vez que eu te vi, eu não resisti Tinha vontade de chegar em você, mas tinha medo de me envolver Meu desejo foi crescido por você, não consigo tirar você do pensamento Preciso de um momento com você, com você Se for o meu primeiro amor, vou deixar acontecer Primeiro amor, seja onde for, nunca te esquecerei Onde nasceu, onde aconteceu, e ficou guardado na memória Primeiro amor, seja onde for, nunca te esquecerei Onde nasceu, onde aconteceu, e ficou guardado na memória Depois do primeiro beijo, tudo mudou Me apaixonei por você Querei entender como o amor faz tudo isso acontecer Mas sei que tudo que rolou entre eu e você Vai ficar nas lembranças e no meu pensamento O primeiro amor que eu vivi Primeiro amor, seja onde for, nunca te esquecerei Onde nasceu, onde aconteceu, e ficou guardado na memória Primeiro amor, seja onde for, nunca te esquecerei Onde nasceu, onde aconteceu, e ficou guardado na memória Primeiro amor, seja onde for, nunca te esquecerei Onde nasceu, onde nasceu, e ficou guardado na memória Primeiro amor, seja onde for, nunca te esquecerei Onde nasceu, onde aconteceu, e ficou guardado na memória Primeiro amor, seja onde for, nunca te esquecerei Seja onde for, nunca te esquecerei Onde nasceu, onde aconteceu, e ficou guardado na memória Meu primeiro amor Onde nasceu, e ficou guardado na memória Onde nasceu, e ficou guardado na memória